Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma conta digital, tá? Que é a MKBank. Agora eu vou falar um pouco da MKBank e logo após o processo de passo a passo de abertura de conta pra vocês aí, tá? Então vamos lá. Ela é uma conta 100% digital gratuita disponível para Android e iOS, tá pessoal? Android e iPhone, tá? Ela é uma conta também sem mensalidade com cartão de crédito internacional sem anuidade da bandeira Mastercard com a tecnologia contactless que é pagamento por aproximação, beleza? Também ela pode ser aberta pra pessoa física ou jurídica, tá? Quais são os serviços disponíveis para você utilizar nessa conta? São eles os tais agora, ó. Transferências TED e DOC limitadas para qualquer banco. Eu já falei em vídeos anteriores aqui qual a diferença de transferência TED e DOC, tá? Pagamento de contas, boleto por depósito, depósito por boleto, perdão. No caso, eu também já falei que a conta digital que não tem um depósito por boleto hoje em dia, ela perde espaço para outras contas que a maioria das contas digitais tem depósito por boleto e adianta muito, faz muita diferença, tá? Essa daqui também tem, ok? Ela tem recarga de celular, saques nos caixas 24 horas, investimentos, empréstimos e financiamentos, tá? Agora vamos lá, pessoal, para abertura, para o processo do passo a passo de abertura de conta, tá? Lembrando que o aplicativo dessa conta, vou deixar ele aí na descrição pra vocês, ok? Então, pessoal, estamos aqui com o aplicativo aberto, vou deixar ele na descrição pra vocês e antes que eu me esqueça, pessoal, vou deixar o link do canal de um inscrito meu aí, que é o Cowboy Milionário, pessoal. Dá uma moral pra ele aí, que ele, se você quer aprender como ganhar dinheiro na internet, é no canal dele, tá? Vou deixar ele na descrição aí e é isso daí. Então, vamos lá. Pra abrir a conta, pessoal, vocês abrem o aplicativo, vai estar lá embaixo, ó, abrir nova conta, ok? De lá você vai escolher se é pra empresa ou pra você, tá? Aqui, ó, tem as duas opções aqui, ó. No meu caso, vou escolher pra mim mesmo, que é a conta pessoal, e marcar esse caixinho aqui de política e privacidade da conta, ok? E iniciar cadastro lá embaixo. Aqui você vai colocar seu CPF, tá? E avançar. Aqui o seu nome e sobrenome. Próximo passo aqui é o seu telefone com DDD, viu, pessoal? Sempre colocando esses dados que está pedindo e apertando o botão avançar lá embaixo, no final da tela. Próximo passo agora, eles vão enviar um SMS com código de seis dígitos, você coloca ele aqui, tá? Pra confirmar que é você mesmo que está abrindo a conta e que o celular que você colocou é exatamente o seu número de telefone, tá? Próximo passo é colocar o seu e-mail, tá? Coloca o e-mail seu verdadeiro, tá, pessoal? Caso precise recuperar a conta ou entrar em contato com o banco pra resolver qualquer problema ou qualquer questão do banco, eles vão utilizar o seu telefone, mais precisamente o e-mail, ok? Após colocar o e-mail, eles vão fazer a mesma coisa, tá? Vão enviar um código de seis dígitos para o seu e-mail e você coloca ele aqui. Pra confirmar que o e-mail também é exatamente seu e que você que está abrindo a conta, tá? Agora aqui você vai definir uma senha para acesso à sua conta MKBank, tá, pessoal? De oito dígitos, você coloca ela aqui em cima aqui e repete aqui embaixo. Próxima opção aqui, pessoal, você vai enviar uma foto do seu documento, seja ele carteira de identidade ou carteira de habilitação, beleza? Exatamente do jeito que está aí na descrição aí, ó, no exemplo aí, ó, de foto. Você vai tirar a foto do verso e frente, ok? O outro passo é tirar a foto segurando o seu documento, tal mesmo que você utilizou para abrir a conta aí, ó. Se você escolheu a identidade, vai usar a identidade. Se, caso, escolheu a carteira de habilitação, vai colocar a carteira de habilitação. Do mesmo jeito que tem esse exemplo aí, ó, tá? Segurando aí do lado do rosto. Então é isso, pessoal. Como vocês podem ver na tela aí, é só aguardar. Depois de fazer esse passo a passo, vocês já conheceram a conta e conheceram agora o passo a passo de abertura de conta. Agora é só aguardar que eles vão entrar em contato pelo e-mail quando está dizendo aí na mensagem aí, tá? Não tem um tempo determinado aqui que eles colocaram aqui, pessoal. Creio que dentro de um mês, tá? Dentro de um mês eles já dão respostas. Mas se não, é só aguardar, ok? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se não é inscrito do canal, já se inscreva, deixa o like e compartilha com um amigo seu, tá, pessoal? Que vai ser bem importante para mim aí e bem útil, beleza? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e fui!